A água que nasce na ponte, serena do mundo, que te abre um profundo de odão. A água que faz inocente, me arraste e deságua, na corrente do fidelão. Águas escuras do cinto, levam a fertilidade ao ser. Águas de manhã, amarece, que rasgam a sede da população. Águas que caem das peiras, do velho das cascadas, fogo de trovão. E depois dormem tranquilas no leito dos sacos. No leito dos sacos. Água dos igarapés. No leito dos igarapés. No leito dos igarapés. O leito dos igarapés. No leito dos igarapés. São as mesmas águas que encharcam o chão. E depois cortam o mentir pro fundo da terra. Pro fundo da terra.